Olá pessoal, tudo bem? Então, continuam maravilhosos hoje? Bom, hoje é o meu aniversário, não é? E acordei logo a ver mais um episódio do super-homem, não é? Superman and Lois. Já deve ter ouvido falar, não é? Bom, eu decidi fazer um vídeo comentário sobre o episódio, não é? Bom, eu praticamente revelou a identidade, não é? Para toda a gente, não é? Se bem me lembro, não é? Eles estavam a desconfiar, não é? Eles viam assim e tal. Houve também os flashbacks do passado Clark Kent, não é? Desta versão Clark Kent, que é diferente das outras, não é? Principalmente com o Jimmy Olsen. Parece ser um outro ator, não é? Porque na Supergirl vimos um outro Jimmy Olsen, não é? Mas nesta série parece que é diferente. Enfim, houve cinco flashbacks e tal, não é? Tentei esconder o segredo, não é? Mas... Houve uma cena que ele estava a comprar algo, não é? E a pessoa estava a desconfiar que ela era o super-homem, não é? Depois de repente, estava com os olhares, não é? Depois de repente havia a notícia, não é? Que o avião estava com problemas, não é? Depois ele olhou para ele como se quisesse... Então, mais ou mais, não é? Depois ele inventou que esqueceu da carteira, não é? Mas depois ele voou, não é? Voou para ajudar o avião, não é? Que estava em apuros, não é? Depois ele voltou e depois quando ele regressou à hoja, E ela praticamente disse... Estou depressa, já... Sim... Não é? Enfim... Mas ele disse que, claro... Eu só fui ao carro, não é? Só tinha ido ao carro, não é? Não é? Mas toda a gente disse que... Eles estavam desconfiados, não é? Sabe? Neste episódio já havia aquela desconfiança que ela era, porque... Quando ela morreu, não é? Quando o super-homem morreu, havia pessoas lá que viram, não é? A família de Lois Lane aproximar-se, não é? Como quem se aproxima de um familiar, não é? Quando está morto assim, na frente. Portanto, é mentira, não é? As pessoas não são assim tão estúpidas também, não é? Há quem ligue os botões, não é? Quem ligue as peças do puzzle, não é? E havia uma parte flashback com o Jimmy Olsen, que parecia que o Jimmy Olsen estava a desconfiar, não é? Porque sempre que ela faltava ao jogo, não é? Não estava ali para jogar, acontecia sempre alguma coisa e isso para o homem aparecia. Portanto... Não é? Por isso ele estava a desconfiar e tal. Que eram muitas coincidências, não é? Muitas semelhanças, muitas coincidências assim, não é? Parecia formar um padrão, não é? Um padrão. Enfim... Ele depois apareceu, mais tarde apareceu no episódio, não é? Acho que era o pai da outra, da Candace, acho que foi, não é? Tentou provar, disparando uma bala, não é? Tentou confortá-lo, não é? Estava frente a frente com o Clark, no meio das pessoas que estavam no café e disparou. Depois pensei na câmara lenta, não é? Em câmara lenta era a bala. Foi nesse momento que ele parece que decidiu, não é? Que se fosse melhor revelar, não é? Depois tirou, não é? Para tirar a coisa. Depois quando a bala chocou no peito, ele já estava com roupa de separómetro completamente, e as pessoas viram, não é? Enfim... Depois deu-me uma entrevista depois, não é? Para dizer ao resto do mundo, não é? A sua identidade, não é? E explicou porque que escondia, não é? Para que escondia, não é? Enfim... Foi o meu episódio, não é? Foi o meu presente de aniversário. Foi essa. Foi o episódio super-homem. Porque eu gosto muito de super-homem. Muita gente já sabe isso, não é? Mas também fui ao... Tentei ir ao restaurante chinês, não é? Ao restaurante chinês, mas... Mas não encontrei, não encontrei, não é? Não achei um restaurante. Também tinha treinado antes, não é? Com os pesos e coisas... Que ele podia não ter reparado por causa do cansaço. Também tinha-me esquecido de levar os pauzinhos chineses. Porque na última vez que tive num restaurante chinês, ele não dava os pauzinhos, não é? Para nós comermos, não é? Portanto... Nessa última vez, não é? Mas não foi naquele, não é? Foi no outro. Se bem me lembro. Se bem me lembro, foi em Matosinhos, acho. Mas esta é em Lensa. Eu não consigo encontrar, não é? Eu nem consigo achar esse restaurante. À primeira, não é? Depois lembrei-me. Ah, está ali eu... Mais das esquinas, um japonês. Vou comer um japonês, esta vez, não é? Vou saber comer. Comi sushi. Comi um pouco de sake, não é? Aquele copinho que tem a foto dentro. Que só dá para ver a foto... A foto sexy, não é? A foto para melhores 18. Com líquido dentro, não é? Que neste caso foi sake. Tentei agarrar como aprendi na versão chinesa, não é? Tentei lembrar-me. Tentei lembrar-me. Como fazer isso, mas... Enfim. Também pratiquei um bocado de japonês, não é? Coisas básicas, pequenininhas, não é? Um obrigado, não é? Em japonês. O sinho. Também usei o sinho, não é? Quando ela perguntou que queria café, não é? Não é? E depois... Enfim. Não estava à espera de querer ir aos japoneses, mas... Eu precisava comer com os pauzinhos. No meu aniversário. Porto, tem que ser que a dizer. Não é? Também comi... Tinha lá um molho, para pôr um molho de soja. Tinha ali coisa, coisa. Não é? Também comi crepe. Um crepe. Por causa foi dois. Tinha aqui um bocadinho. Eram separados. Mas assim... É... Mas o sushi, a parte do sushi, parece que eram oito iras e qualquer coisa. Não é? Enfim. E... Começou o mês, hein? Bebi o cafezinho e pronto. Isso aí. Isso aí. Foi um bom preço, depois no fim. Depois tive que conversar para aqui para cima, não é? Para fazer as compras e tal. Mas... Voltando ao episódio que eu vi, não é? Porque isso... O objetivo do vídeo é esse, não é? Bom... Eu gostei, não é? E... Eu também me questionava como seria prático a identidade secreta. Porque... Pô, onde é que ia a roupa? Não é? Quando ele tirava a roupa. Ficava lá. Não via a parte prática da coisa. Foi sempre uma parte... Da mitologia de super-homem e do... Essas aventuras... Que eu achei que não tinha muita lógica, não é? Enfim... Também com óculos, também... Funciona, né? Os óculos... Mudando a atitude, não é? Talvez as pessoas... Ah, não é. Não é. Não é super-homem. Super-homem ainda dá... É mais alto e... Não é? Não é um atrapalhão, não é? Pessoas... Muito... E há pessoas parecidas, portanto... É claro... Identidade secreta dele, não é? Não é? Não é? Mas enfim... Mas como ele representa a verdade, não é? E era supostamente nunca mentir, não é? Supostamente ser um herói que não mente, não é? Portanto... Então ia estar a mentir para... Para esconder a identidade? Será que era... Motivo? Um bom motivo? Para ser OK? Para ser OK e mentir? Não sei... Mas... Enfim... O que é que pode achar no episódio? Se viram? Claro que está em inglês, não é? Tem que saber inglês para isso, não é? Pode haver opções de legendas. Não é que nunca uso legendas. Do que é em inglês e do que é em chinês eu nunca uso legendas. No chinês só se for a legendas de chinês, não é? Para poder apanhar as palavras... Chave... Melhor... Porque às vezes a... A parte escrita ajuda, não é? Mas... Mas... Mas tinha que ser em chinês. Nos filmes chineses, assim... É essas legendas que eu gosto de ter, não é? Se me tiver isso... É sem isso. Porque eu gosto de praticar, ouvir, não é? Para poder entender, não é? Porque... Enfim... E bebê sake, pá... O que não é muito... Muita coisa que eu bebo, porque eu não sou muito de beber álcool, não é? Enfim... Mas tinha que comer algo asiático, neste aniversário, porque... O normal era chinês, hein? Mas pior os japoneses. Também é bom. Mas o que é que vocês acharam do episódio do super-homem e Lois? Hum? Essa nova série? Hum? O que é que vocês acharam? Podem comentar aí. E subscrevam para mais vídeos. Se quiserem mais vídeos de teatro, vou ter que esperar porque... Tenho que encontrar outro fone, porque... Para eu poder filmar como eu estava a filmar antes. Porque acho que é melhor para os vídeos de teatro. Porque assim os personagens ficam bem juntinhos, não é? Não é? E... Não é? Enfim... Ainda falta um vídeo para cantar, para fazer homenagem ao Marco Paulo, não é? Também. Mas... Enfim... Subscrevam para mais coisas... Para mais vídeos, não é? Seja de comédia, seja... A comentar-se... O Kubi, não é? Seja séries ou... Ou filmes. Enfim... Não é? Pois eu gosto de partilhar com vocês... Muita coisa, não é? Até... O meu comédia, que está em desenvolvimento ainda, não é? Porque eu... Não sou cidadão a escrever comédia. Provavelmente. Mas é um canal que parece ser bom. Eu posso tentar aprender observando esse canal, não é? Esses vídeos. Para tentar reproduzir a coisa. Fazer algo diferente. Não é? Assim... Tentar melhorar as minhas vídeos de comédia. Do teatro. Super-homem, não é? Estou a pensar a pôr... Ao estilo de comédia, não é? Seja personagens a dizer alguma coisa engraçada. Alguma coisa... Algumas piadas. Andotas transformadas em diálogo, se calhar. Não sei. Enfim... Não é a gozar. Não é a xingar, nem nada. Portanto... É... Tudo na boa. Portanto... Uma voz amiga. É o Batman! 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 Hey Batman! Tudo bem? Oh! Muito obrigado! É... Quantos anos façam? Pá... 46 mil anos! É... 46 mil anos! Exatamente! Mais milênio, menos milênio! doesn't do! É... Ehm... O... Ok... 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 Obrigado.